Olha só, esse encontro presencial de hoje é muito legal. Tem uma pessoa que é uma das pessoas mais conhecidas da literatura de Minas Gerais, um querido amigo que fez, eu acho que o Belô Poético. Foi Belô Poético. Anos a fio, mil coisas, vou até focar mais neles, porque ele está meio cortado, que é o Rogério Salgado. Tem uma outra pessoa que é uma mãezona, e aí quando eu conversei, ela agora estava assim, deu um problema no meu celular, e aí ela tirou o chip, e aí botou... Ela é uma figura. Todas as vezes que eu entrevistei ela, Rogério, se tu puder chegar um pouquinho mais para cá, a gente ficar mais juntinho da Bilar, a gente vai até sentir essa energia da Bilar, essa levisa. Agora ficou super bom lá. Então, tem uma pessoa muito leve, muito bacana, muito doce, todas as vezes que eu entrevistei, sempre doce, que é a Bilar, musiquei, poemas dela, essa coisa toda. Bom, vamos lá. Eu vou divulgar o que eu estou fazendo. Um, não sei se minha esposa vai separar de mim, mas eu não paro mais de viajar. Vou viajar o tempo inteirinho, o resto da minha vida. Todos os tempos. Nômade. O diabo viajando o tempo todo. Encontrando as pessoas que eu entrevistei. Eu fiz mais de 5 mil entrevistas. Então, tem muita gente para encontrar. Quem não tem medo de mim. Tem algumas pessoas que demonstram ter medo de mim, pelas minhas performances na internet, sei lá. Então, vou encontrar quem não tiver medo de mim. Estamos a mil por hora no Cultura Alternativa. Estou dedicando todo o meu salário de aposentado em Cultura Alternativa, porque a gente não consegue patrocínio com facilidade. Nós temos culturaalternativa.com.br, é o nosso site. Nós temos a TV Cultura Alternativa no YouTube. Nós temos as redes sociais. Nós estamos a mil na inteligência artificial, que muitos escritores estão criticando e tal. Nós estamos usando direto, estamos fazendo o diabo na inteligência artificial. É isso que a gente tem feito. Rogério, a palavra é tua para você divulgar o que você quiser agora de cara. Eu sou Rogério Salgado, o cara mais tímido para me ter visto, mas depois que eu começo também, aí eu não quero parar. E eu tenho 48 anos de carreira, mais de 30 anos, com muita luta. Já me perguntaram como é que você conseguiu sobreviver de poesia. Falei, é simples. Planejamento, trabalho, marketing. E fora que eu consegui sobreviver porque eu sou o ator, o produtor, o tesoureiro, o... como é que fala? O marqueteiro. Eu sou tudo. E o vendedor. E o vendedor. O último livro que eu lancei foi esse daqui, uma tiragem pequena dos dentes redembrários. Esse livro aqui é uma compilação do meu primeiro livro, que está fazendo 40 anos, que foi lançado em 1982, que é O Tontinho, um conto de 20 páginas. E eu lembrei que um poema épico, sacro, chamado 200 Cristo Cegos, que teve muita repercussão na época. Ele foi lançado em 1987 e estava fazendo 35 anos. Aí eu juntei os dois e fiz o livro o livro Agnus. Eu tenho poucos exemplares. Eu não estou nem vendendo direito, porque eu tenho poucos exemplares. Esgotou, praticamente. E é isso. E, como o Anand disse, aqui vai ser como se fosse um bate-papo. e eu adoro estar batendo papo com amigos no anedo, descontraído, sabe? Deixar o copo cair, pega no chão. Eu acho que é isso aí. Legal. Se puder passar o microfone para a Bilar. Bilar, o que você quer divulgar? Enfim, a palavra é tua para você fazer a abertura da sua participação. Vamos segurar. Assim vai ficar bem legal. Bom, eu sou a Bila Bernardes, é nome artístico, porque meu nome de batismo é Maria Angélica, não tem nada a ver. E eu comecei, eu comecei bem depois do Rogério. Sou professora de alfabetização aposentada, fiz psicopedagogia, porque, para trabalhar com as dificuldades de aprendizagem, e só depois é que eu virei poeta. e no início era muito difícil fazer livro, então eu comecei a fazer cartão postal. E eu vendi os cartões postais com meus poemas a um real cada um. Depois, vários cartões postais se transformaram num livro em que os poemas todos são postais, mini postais. E eu gostei do formato pequeno e aí o meu último livro também é no mesmo formato, chama-se Sentimento Dividido, ele é resultado do início da pandemia, o primeiro ano, porque uma psicóloga me convidou a gravar áudio, poemas em áudio, e enviar um por dia para as pessoas que estavam isoladas dentro de casa. E aí, durante 300 dias, eu enviei um poema por dia. Aqueles que eu obtive mais retorno formaram o livro Sentimento Dividido, com poemas inéditos e outros que já estão em livros anteriores. E agora, eu fui tentar, bom, antes de chegar no meu livro infantil, nós temos um projeto aqui na cidade de Esmeralda, no interior de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que eu acho muito legal. é da Academia de Letras de Esmeraldas, e essa academia é recente, ela foi aberta depois da pandemia, e ele perguntou se podia publicar um poema meu de Natal em Cordel. E aí eu questionei, falei, mas não é Cordel, é Cordel de Minas, porque põe no Cordão e vai na rua, e as pessoas pegam. Então, qualquer poema, bom, vai. E aí ele fez vários Cordéis. E um deles é, eu mandei esse poema da Criança da Bolinha de Areia em parceria com a Meridine. Nós estamos adorando essa parceria. E agora, eu resolvi aventurar na literatura infantil, a partir da minha experiência com filhos e netos, porque a gente brincava nas viagens, de descobrir bichinhos nas nuvens, que era uma coisa da minha infância, de observar as nuvens e descobrir as formas delas. Só que aí, Arnand, eu descobri que fazer livro infantil é caríssimo. Eu fiquei impressionada, um livro desse, com 20 páginas, estava ficando para mim a mais de 40 reais de custo. Então, desisti de fazer o livro infantil. Só, eu fiz 50 exemplares, dei de presente, sobrou um para mim, e aí eu desisti. Agora, me disseram que existe, existe uma plataforma chamada Catarse, que faz financiamento coletivo, as pessoas compram o livro por antecipação, e aí eu estou estudando a respeito, para tentar viabilizar o meu livro, porque muita gente quer comprar ele, não existe. Legal. Então tá, pessoal, vocês vão ouvir também sons diversos, vocês vão ouvir muitos sons, porque nós estamos numa cafeteria, então eu vou pedir sempre para o Rogério ficar cada vez mais próximo, assim, de você, porque eu falo alto, eu não tenho problema nenhum. Entendeu? Então, eu queria fazer uma provocação para as duas pessoas, que é o seguinte. Só um minutinho. Tá. Depois você pede patrocínio. Tá bom. Olha só, a provocação que eu queria fazer era a seguinte, eu ontem falei no outro programa do mesmo tema, e o Rogério vai poder me contrapor sobre esse tema. Eu estou com 61, tive três cânceres, então eu notei que se você não tiver plano de saúde pós 60, é muito difícil. a vida começa a ficar meio difícil, eu tenho uns problemas na mandíbula, umas coisas assim. Bom, viver de literatura, tá? Eu, você que está assistindo, que é um jovem de 15 anos, 14, 18, por aí, e quer viver de literatura, e seu pai está dizendo para você, não dá, tá? Eu só conheço Rogério, Mário Pirata, no Rio Grande do Sul, cara, não conheço mais, Tchelo De Barros, talvez, não sei, sabe, Jidu Saldanha, Jidu Saldanha está vivendo com uma editora que ele tem, tá bom. Aí, cara, é impressionante como o país, na minha visão, desvaloriza a literatura. Eu fazia uns testes quando eu vendia o meu livro, assim, você leu aquele poema, Amor Encantado, qualquer coisa assim, aí o cara dizia, li, aí eu sabia que ele não tinha lido o livro porque não existia esse poema no livro. Você entende? Então, eu comecei a ficar muito intrigado com essas coisas e digo para as minhas filhas, e aí vocês vão poder escutar o Rogério, você que está assistindo o programa, não dá para viver de arte e cultura, não é só literatura, não, teatro, música, artes plásticas, no Brasil, porque você ou explode ou você não explode. Agora, vocês vão poder ouvir para poder contrapor com seu pai, sua mãe, você que quer viver de literatura, Rogério e Bilá. Bilá, me parece, é professora, então ela tem também uma outra atividade. Eu sou funcionário público federal aposentado. Então, eu queria ouvir o Rogério para ele contrapor e você poder quebrar o pau com seu pai aí, você que quer viver de arte, não é? e depois abrir lá sobre esse tema. Eu tenho 48 anos de carreira, não é? E quando eu vim para Belo Horizonte, claro, quer dizer, no início, eu pulei igual sapo, eu fiz de tudo. Eu fui office boy adigráfica, mesmo com 20 tantos anos, eu vim de carne, a do Silvio Santos, eu fiz mil loucuras e na época eu tinha um sonho de criar uma revista e eu consegui criar essa revista chamada Arte Quintal. E uma das coisas que mudou a minha vida é porque nós tínhamos um senhor que fazia a digitação para a gente e ele era muito conservador e aquela coisa e um dia ele chegou, era eu e o Wagner Torres, poeta, e Virginia Reis que criamos essa revista em 1983. Um dia já estava no número um, já, esse moço virou para a gente e falou assim, olha, eu vejo a luta de vocês, eu vou ser sincero, se fosse vocês largarem isso aí e vai procurar para um emprego. Eu não acredito que isso isso dê certo, não, mas pode dar certo. Se vocês tiverem coragem, peito e alugar uma sala, botar um telefone, uma máquina de datilografia em cima da mesa e virar profissional, aí corre o risco de dar certo. Se não fizer isso, vocês vão ficar o resto da vida nesse mandato. e nós fizemos. Passamos sérias dificuldades, mas aí a revista virou editora, cresceu e isso é uma longa história. Quando a revista fechou as portas no plano Collor, eu tinha que sobreviver. E eu falei, a única coisa que eu sei fazer é literatura, aí eu vou viver de literatura. E dá para se viver de literatura, sim, porque eu aprendi uma coisa, tudo na vida vende. Livro, vende. Minhoca, para quem quer pescar, vende. Pedra, hume, para quem quer afiar a faca, você encontra quem compra. Sabe, tudo tem alguém que compra aquele produto. Eu consegui sobreviver exclusivamente de literatura porque eu fui o meu marqueteiro, o produtor, o vendedor do livro, o criador, o diretor das performances, o oficineiro das oficinas. eu era tudo. Agora está vindo o diretor, aquela história, você veste paletó e vem, eu mesmo. Então, eu fiz tudo. Dá para se viver. Eu lembro até que uma vez um advogado me perguntou como que se consegue viver de literatura. Eu falei, do mesmo modo que você de direito, só trabalhar. legal. Então, é isso, dá sim, dá tudo na vida, dá para se fazer. Está aí, você está ouvindo um depoimento, sei lá, sobre essa questão. O que eu ouvi aqui do Rogério que me marcou é correr risco. E aí, a gente correr o risco de dar certo. Pode dar errado, sim, mas o risco é igual, de dar errado e de dar certo. Eu, sinceramente, eu tenho minha aposentadoria, não é? Mas, e eu separo uma parte dessa aposentadoria para gastar com livros, gastar com literatura, só que, ultimamente, não estou dando conta, não. Ultimamente, o que eu separei, eu acabei tendo que usar, porque o plano de saúde aumentou 18,8%, nesses últimos dois meses, e o supermercado está um absurdo, então, está tudo um absurdo e eu me sustento, então, está difícil. Mas, existem recursos como esse que eu estou pensando, estudando, para fazer agora, que é lançar uma campanha. Pode, é tudo, está tudo aí, ao vivo. Lançar uma campanha para que as pessoas comprem o livro antecipado, e é interessante que não é só comprar o valor do livro, eu já vi pessoas que fizeram e que tem gente que resolve investir um valor a mais do que o livro que ele vai receber, porque acredita na campanha, acredita na literatura, então, nós não temos muito incentivo, não, mas tem muita gente querendo ler. Muita gente, isso aí a gente percebe. Muita gente está me perguntando pelo meu livro, que eu ainda não consegui fazer. Então, isso eu acho que vale. Pessoal, inscreva-se em nossos canais e ative a notificação, agora tem um anunciozinho aqui. m peleão, m peleão, m peleão, m peleão, m peleão, m peleão e m peleão, quando todos a juntos, Agora com o retorno do Rogério... Só um minutinho, eu esqueci um detalhe que a Guilar falou, que ela tem a aposentadoria. Eu aposentei há cinco anos atrás. Então, há cinco anos para cá, está um pouquinho melhor. E aposentou como escritor. E aposentei como... Aliás, escritora, poeta. Como poeta. Que legal. Eles queriam colocar ambulante. Eu falei ambulante? Não, eu não sou ambulante. Eu não vendo sup-sup, não vendo picolé. Eu sou poeta. E consegui me aposentar. Muito legal. Essa informação a gente não tem no canal. Nunca teve. Eu queria falar um pouco agora de técnica de venda. Para você que quer viver de literatura, para você que quer, você vai ouvir o Rogério, como ele procede, como ele vende. Eu sou muito ruim para vender. Eu e Agnes, nós investimos no cultura alternativa e a gente não consegue vender os espaços de patrocínio do cultura alternativa. A gente já tentou. Agora, não. A gente está usando um professor que está sendo mundialmente criticado, que é a inteligência artificial. E fizemos um projeto. Eu corrigi todo o projeto. A gente está apresentando para os locais. E não conseguimos ainda vender os espaços de patrocínio. A gente consegue permuta. permuta em hotéis, permuta, a gente consegue passagens aéreas, mas patrocínio, dinheiro, não. Então, eu queria que a Bilar falasse um pouco, ou o Rogério, sobre técnica de venda nas áreas que eles atuam. A Bilar está aqui com o livro dela, e o Rogério com o dele. Bom, eu não tenho técnica nenhuma. Eu não sei vender nada. E o que a gente mais ouve é você troca o seu livro pelo meu. Eu quero o seu livro, e eu tenho um também. Nós podemos fazer uma permuta. Porque eu vendo nos lançamentos. Nos lançamentos, a gente tem muitas pessoas, amigos, conhecidos, família muito grande, e aí eu pego uma pessoa para vender para mim. Porque eu não consigo vender realmente. Eu dou tudo. todos os livros. Tanto que eu fiz 50 exemplares do Bichinho nas Nuvens, 40 exemplares foram para a escola dos meus netos, que eu doei para os coleguinhas deles. Então, nós estamos parecidos. Somos. Eu não sei vender nada, mas eu amo escrever. Então, eu já tenho um, pronto, um livro sobre a minha prática como professora de alfabetização, porque eu fui uma professora que quando os meus alunos descobriram o livro do Ziraldo uma professora muito maluquinha, eles perguntaram se era eu. Então, eu era uma professora muito maluquinha. Mas, eu já tentei, inclusive, fazer mestrado para passar essa experiência, porém, o mestrado também é carta marcada. O mercado precisa ter alguém que acredita nesse projeto seu, acredita nisso que você está mostrando, para te orientar. se não tem uma pessoa ali que também pensa igual, não tem chance de entrar no mestrado. Então, eu tentei o mestrado, na época me disseram na UFMG que eu tinha que escolher ou pedagogia ou psicologia. E eu sou psicopedagoga, que está entre as duas áreas. Eu não podia fazer essa escolha, então, eu desisti. E aí, qual é a técnica para a turma vender as coisas? assim que a revista Arte Quental fechou as portas, eu fiquei quase um ano fui trabalhar de venda de seguro Bradesco. E eu ficava medo, eu não vendia um. Certo? Mas eu já tinha alguns livros já publicados, então, eu sempre contava com um amigo, eu vendia o livro. Aí um dia, o meu gerente falou, Rogério, essa área não é a sua, sabe? Você não consegue vender nada. Sabe por que você vende os seus livros? Porque você acredita no seu trabalho. Certo? Se você vende um plano, não sei, por exemplo, um plano funerário, mas você não sabe se o plano é bom ou não, se vai dar certo ou não, se a pessoa vai ser enterrada ou não, é difícil você vender. Mas se você tem certeza que aquele produto é bom, você vende. E eu acredito que o meu produto é muito bom. Se ele é ou não é, é outra história, mas eu acredito. Beleza. Então, eu descobri isso. Uma coisa, eu sempre carrego livro, eu fico impressionado comigo e conto com escritores que não têm um livro na bolsa. Eu sempre carrego livro. Eventos, por exemplo, posso citar? Pode citar o que quiser. Um evento, por exemplo, um amigo meu, isso tem uns oito anos atrás, ele estava inaugurando um espaço num restaurante no bairro Vale Belo Horizonte junto com a Associação de Bairros. E ele falou, Rogério, a gente não está pagando cachê, tal, não sei se você vai. Eu falei, quantas pessoas costumam frequentar? Ah, lá vai umas setecentas pessoas no evento, setecentas. Eu vou sem cachê. Agora, eu só queria só te pedir, eu posso ser o último? Ah, não, eu quero ser o último. Ele falou, pode, pode. Aí, tudo bem, eu fui. Levei uma caixa de livro. Cheguei lá, tinha um escritor de renome nacional que ele colocou o livro em cima da mesa e ficou lá sentado. Aí, esse meu amigo falou, Rogério, você não quer colocar seu livro ali? Eu falei, não, não vou colocar o livro lá. Eu aprendi, falando uma coisa, no bar ou no restaurante, a pessoa só levanta para ir fazer xixi ou pedir mais uma cerveja. Então, o meu livro, eu que vou vender. aí todo mundo, inclusive, esse escritor famoso falou, fez aquela palestra. Quando chegou na minha vez, eu peguei os dois poemas falando do livro e fiz uma dramatização. Chorei, caí no chão e tal. Todo mundo ficou batendo, bateram palmas para mim em pé. Na hora que terminaram, eu falei, gente, eu estou com o meu livro aqui. O preço dele, na época, era 20 reais. Não, era 30. Mas, na época, eu falei, só o meu livro está sendo vendido por 30, mas quem comprar hoje vai sair a 20. E eu estou descendo e estou indo de mesa em mesa. Fui de mesa em mesa, voltei com um bolso que não cabia de dinheiro e mais da metade da caça vazia. e o escritor famoso olhando para mim e falava sem graça. Eu voltei sorrindo. Eu acho que é isso. Eu vendo o meu trabalho, eu já saí de porta em porta. Hoje, eu já não tenho mais pique porque eu tenho 69 anos. Mas eu já fiz isso. Eu já fui em eventos, escolas. Eu faço mil coisas. E não é só vender o livro, não. Eu crio um projeto de uma performance, uma oficina literária e vou a um centro cultural e apresento de graça. Mas aí eu corro uma semana a região todinha e busco patrocínios. Eu sei conversar. Eu tenho nessa parte sem modesta um 7-1 muito bom. Aí eu jogo em cima e a pessoa não é um espaço de publicidade que dá 50 reais. A pessoa não pode colocar o nome do meu restaurante. tal, tal. Eu faço os 200 cartazes, ganho uma grana boa, gasto 10% desse valor só para fazer os cartazes, prego e ganho aquela grana e faço o meu trabalho no centro cultural ou aonde for. É isso. Legal, Rogério. Eu acho que uma coisa que o Rogério falou e que a Bilá não sabe e talvez não confie. Eu fico em dúvida se realmente meus poemas são bons. Então, o livro que eu escrevi com o meu trabalho de professora, esse eu acho que eu tenho coragem de vender. Esse eu acredito. Então, é a questão mesmo é acreditar. Pronto. Então, agora vamos falar um pouco sobre essa coisa de acreditar. Eu acredito sabem que hoje eu acredito que todas as pessoas independente de sexo, religião e tudo devem ser felizes do seu jeito. Agora, tem que respeitar o espaço um do outro. Um do outro. Sabe? Então, por exemplo, você quer ser feliz subindo. Tem umas árvores aqui. Eu estou olhando ali. Você quer subir na árvore e descer. Subir, descer, subir. Tudo. Você não está mexendo com ninguém. Agora, você quer ser feliz matando os outros. Aí, não sei. aí, não pode. Você está entendendo porque você está ocupando o espaço do outro. Então, eu queria falar sobre acreditar em um sentido mais amplo. Sabe? E, como eu disse para eles, agora essa meia hora vai ser em cima do que eles forem falando e a gente vai falando. Eu estou dando a minha opinião. Eu acredito que todas as pessoas, independente de sexo, credo, raça, religião, já, se ela quiser ser feliz respeitando o espaço do outro, tem o meu apoio. esse canal está aberto. Está aberto para todas as pessoas que quiserem falar das suas atividades desde que respeitem o espaço do outro. Bom, eu me considero uma pessoa feliz. Tem uma amiga que ela briga muito comigo que ela fala que eu não sei cobrar pelo meu trabalho porque eu trabalho também como revisora. mas eu faço revisão para todos os meus amigos. Então, realmente, eu sei o quanto é duro ser escritora, eu sei o quanto é duro ser poeta. Então, a satisfação que eu tenho, primeiro, de conhecer muitos textos, eu acho que já é um ganho. E, segundo, de ver como é o retorno que a pessoa dá quando vê o livro pronto, isso já me paga muito. Então, o valor financeiro que eu cobro, eu não sinto necessidade disso. Eu já trabalhei muito. Eu fui professora há 32 anos e aí eu trabalhava muito, eu tinha horário, eu cumpria todos os horários. Eu, hoje, eu quero um trabalho que me dê prazer. E isso eu faço. E aí, Rogério, sobre acreditar, o que você acredita? Agora, o programa, ele é assim. Daqui a pouco, a gente vai falar de sonho, pesadelo, essas loucuras. Eu acredito na vida. Eu acredito no sorriso, eu acredito na solidariedade, eu acredito no ser humano. Inclusive, eu tenho até um texto, eu vou falar de um texto, que é um texto baseado no fato real. uma vez, eu estava passando ali na Praça Sete e uma pessoa me parou e falou assim, você que é o Rogério Salgado? Eu falei, sou. Poeta? É. Eu sou seu fã. Eu falei, bicho, isso não é uma pegadinha, não, porque eu já vi as pessoas ser fã de ator da Rede Globo, de novela, cantor sertaneiro, mas poeta? Até hoje, eu não conheço, não, mas eu sou, tal. E eu queria, eu queria te perguntar uma coisa, o que eu faço para ser um grande poeta como você? Eu falei, primeiro que eu não sei se eu sou um grande poeta ou um pequeno poeta, eu sou um poeta. mas eu acho que você não deve fazer nada, porque eu acho isso tudo, essa perseguição de ser bom, uma grande bobagem, sabe? Vaidades e essas coisas, eu acho uma grande bobagem. O mundo está cheio de poetas, o que eles contribuem? Com a poesia, que algumas até podem modificar o mundo, outras não, quer dizer, depende da poesia, porque a poesia que ninguém entende nada do que ela diz não vai modificar ninguém. Agora, o mundo está precisando muito é de ser humano, é de amigo, é de gente que escute o outro, gente que tenha, eu falo prazer de chegar lá no seu vizinho e dar um abraço, ajudar alguém, se preocupar com isso, com carinho. Se você se tornar um grande ser humano, com certeza você vai ser um grande poeta, um grande músico, um grande advogado, um grande médico, um grande qualquer coisa, mas o mundo está precisando mais é de ser humano. Beleza. Falei com ele isso, sabe? E é isso. Beleza, inscreva-se em nossos canais e ative as notificações. E ative as notificações. Fala, Bilar. Bom, continuando aí o que o Rogério falou sobre acreditar no ser humano, eu tenho pra mim que eu me recuso a viver no tempo de hoje. Eu ainda vivo o tempo em que as pessoas acreditavam umas nas outras. Então, eu ando a pé na cidade a qualquer hora. Eu venho ao Palácio das Artes a pé e vou a pé até a Praça Raul Soares porque eu acredito que não vai me acontecer nada. E se acontecer, eu já falei com a minha família, se me matarem, eu já fui tão livre, mas tão livre que não tem importância. Tá legal. Olha, agora eu vou falar de um assunto que a Bilar me estimulou a falar desse assunto quando ela tirou o chip do celular chamado tecnologia. tecnologia. Nós, do Cultura Alternativa, eu conheci a Agnes através da tecnologia numa sala de bate-papo do Terra. A gente, pra dar um beijo no outro, dormindo na mesma cama, eu mando um WhatsApp pra ela. A gente sabe tudo sobre inteligência artificial. A gente tem, eu tenho hoje cinco celulares, eu tenho tablet, eu tenho notebook, eu tenho java, eu sei tudo de tecnologia. Uma coisa que mais me irrita é quando eu vejo escritores, artistas de teatro, eu vou pedir pro meu sobrinho mexer, eu ensino pras minhas filhas, eu dou curso. Discordo de quem diz que a inteligência artificial vai acabar com o escritor. Isso é uma estupidez, porque a inteligência artificial depende do prompt. O prompt é você que determina se você quer um texto crítico ou não, e depois você corrige o texto e fica sendo o seu. Então, eu sou um tecnológico, eu estou agora gravando no StreamYard, daqui a pouco eu vou correr pra um hotel que tá horrível a internet, mas eu tenho aqui uma internet móvel que anda comigo. Eu sou absolutamente tecnológico. Aí eu queria falar com você, Rogério, que eu não publico livros, se eu fizer um livro vai ser todo ele pra venda na Amazon ou em algum lugar, nem sei se vou fazer, sabe? Então, assim, já publiquei livros e comprei um carro, um Passat, quando eu vendia ali na rua, nos bares. Mas eu não vendia direito, quem vendia eram pessoas que eu contratava e ganhava um percentual em cima da venda, sabe? Então eu queria que você falasse sobre tecnologia. Então tá, eu vou lá, então como o assunto é muito amplo, eu vou falar em relação à internet, Facebook, WhatsApp, agora. Assim que surgiu a internet e aquelas coisas todas, eu me sentia incomodado quando eu vi alguém, por exemplo, quando eu fui a um evento em, meu Deus do céu, aqui em Minas, em Lafayette, e eu fui na casa de uma pessoa que estava participando de um evento e fui na casa dela para tomar banho. E a irmã dela estava sentada no computador 24 horas na internet. Não tomava banho, não almoçava. Eu falava, gente, eu achava isso ridículo e continuo achando. Outra coisa que eu acho ridícula, aquela pessoa que anda com o celular, almoça com o celular e a mulher está na sala e ele manda um zapo para ela, ela manda para ele. eu respeito porque eu sou o cara mais democrático que tem, mas eu tenho o direito de atar horrível. Então, a coisa que mais me ajuda no meu trabalho chama-se internet. E-mail, Facebook, WhatsApp. eu reduzi o meu WhatsApp de 300 pessoas para 70 e pouca. Apenas as coisas profissionais, negócio de mandar foto do aniversário, a empregada nova que chegou que vai fazer uma comida gostosa, eu deleto. Aliás, eu recebo muitas coisas, principalmente políticas. eu olho, quando eu vejo a cara do Lula, eu puf, nem abro. A cara do Bolsonaro, puf, do aquele, como é que é o nome dele? Rodrigo, Rodrigo Pacheco, eu puf, nem abro. Eu não abro mais, sabe? Eu recebo muita coisa assim, eu nem abro, porque se eu quiser saber alguma coisa, eu assino um jornal para o diário, eu leio, ele traz notícias nacionais, eu leio. Certo? Então, assim, agora, eu abro a internet às seis e meia da manhã. Eu levanto, tomo café, escovo o dente, sento e abro e vou trabalhar. Nove, nove e meia, eu fecho. Aí você fala, Rogério, eu te mandei, o problema é seu, amanhã eu vejo. Agora, eu estou assistindo sessão da tarde, estou aposentado, eu estou vendo novela, estou vendo um programa da Globo ou do SBT ou estou para assistir um filme que eu não gosto de Netflix, eu tenho quase oitocentos filmes na estante, eu gosto de pegar e colocar no DVD. Então, eu faço isso. O WhatsApp está no silencioso. nove da manhã eu dou uma olhada e respondo alguma coisa. É meio dia e meio eu olho de novo. Quatro da tarde eu vejo se chegou alguma coisa. Nove horas eu vejo e desligo e vou dormir. Então, Facebook, eu recebo muitas coisas e vejo. Publico três, quatro coisas por ano. Quando eu vou lançar um livro, aí é muito útil para mim. Aí eu coloco no Facebook, compartilho e tal, porque aí eu estou fazendo o meu marketing. Mas eu não fico agarrado com isso, não. Eu gosto de fazer muitas coisas. Como, por exemplo, eu não vou citar o nome, mas eu tenho um amigo, que Bilal vai saber o que é, não vou falar que é questão de ética, que ele me manda literatura de manhã, de tarde, à noite, Ulisses, fala Guimarães Roda, fala de madrugada. Eu já falei com ele, eu adoro ler. Eu leio de nove e meia da manhã até umas onze e meia. Depois eu não quero falar mais de literatura, eu quero falar de futebol. Eu sou poeta, amo para a poesia, mas tem hora que eu não tenho saco para falar de poesia. Eu quero contar piada. Eu quero falar do jogo que aconteceu ontem, porque a vida não é só uma coisa, não. A vida é ampla. Tem vários assuntos. E seja qual for o assunto, um assunto só, deixa eu só. Legal. Tecnologia, pessoal, uma coisa importante para falar para você, você vê diametralmente opostas às opiniões e você, jovem, que está brigando com seu primo porque ele pensa diferente de você. Pelo amor de Deus, pensamentos diferentes, não tem problema, sabe? Vamos respeitar o pensamento um do outro e acabou. E vamos ser amigos. E quando eu era criança, tinha um ditado popular que falava assim, o que seria do amarelo se todos gostassem do azul. Eu acho isso fantástico. Ainda bem que gostamos de coisas diferentes. Eu uso muito a internet, eu uso a tecnologia, eu faço as revisões de textos pela internet. internet e, por exemplo, eu fiz uma revisão de um livro que a autora morava na Alemanha. E aí, eu fiz o livro dela todo e quando precisava, a gente se telefonava pelo WhatsApp e conversava a respeito do livro quando era alguma parte do livro que precisava de mudar muita coisa, então nós dialogávamos. infelizmente, ela morreu antes do livro ficar pronto. Mas, quer dizer, não, o livro ficou pronto antes do livro físico ficar pronto. Ela faleceu, porque ela estava lutando contra um câncer, mas o livro dela é muito bom e eu tenho insistido com a família para publicar. Muito bom. Então, eu trabalho com os livros que me chegam pela internet, inclusive os livros do Rogério. Agora, eu não fico presa. Eu fecho o computador para brincar com meus netos. Eu fecho o computador para encontrar com os amigos. Eu trabalho como secretária na AGEB, que é a Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, e eu tenho uma revisão de um arquivo para fazer para hoje. Eu deixei e vim para cá. eu vou fazer à noite, eu já avisei. Então, eu não fico presa. Eu não fico presa nem no telefone. O Rogério sabe que quando ele me manda um e-mail, ele liga e fala assim, Bilá, leia o seu e-mail. Porque realmente, eu... E olha que eu tenho mais de um endereço de e-mail, porque quando fica muito cheio de fotos, de coisas, aí eu crio um outro e-mail para continuar recebendo. Eu tenho vários. e eu não tenho tempo de ficar lendo tudo que chega mesmo, não. E não vou ficar presa, porque, como eu disse anteriormente, eu gosto de liberdade. Eu sou uma pessoa muito livre. Então, olha só, você que quer entrar em contato com a gente, vai estar aqui embaixo tudo que Rogério, tudo que Bilá, e tudo que eu tenho de contatos, e-mail, tudo, todas as páginas, na descrição do programa vai estar para você entrar em contato com a gente. Inscreva-se nos nossos canais, ative as notificações, nós ainda temos 19 minutos, menos de 19 minutos, cerca de 15 minutos de programa, tá? Olha aí o anúncio. Deixa eu ver aqui, toquei aqui, não foi, toquei de novo. Então, vamos lá, prosseguindo, tem uma coisa que a Bilá falou, que eu, tá? Sou aquele santo de casa que não faz milagre. Então, a Bilá falou que no lançamento do livro dela, a família, vai e tal, minha família nunca me viu, não lê minhas coisas, minhas filhas não estão nem aí para meus textos, nem minha música, minha mulher não lê minhas coisas, ela admira muito mais outros jornalistas do que eu, e eu não estou nem aí, eu não estou nem aí, eu nunca parei de fazer poesia, nunca parei de tocar, nunca parei de, toquei com Renato Russo, toquei com Cassia Heller, enfim, porra, eu não ligo se a família não me, não me, não me acompanha, eu tenho muitos admiradores, eu tenho muita gente que me escolhendo, e eu não ligo para nada disso, eu vou continuar a fazer meu trabalho do jeito que eu sou. agora, tem muitas pessoas, você que está aí, se a tua família está te botando para baixo, e você está entrando no buraco por causa disso, ou se ela está te botando para cima, e você está achando que você é o maior escritor do mundo, você está entendendo, cuidado, sabe, porque a família, ela está aí às vezes para ajudar, mas também para dar um cacete, você está entendendo, na gente, então, a minha história é assim, então o assunto agora é família, você tem a Bilar que parece que a família dá o apoio, você tem o Rogério, tem uma coisa interessante, bacana, que o Rogério, ontem eu estava numa entrevista e disseram isso, que o Rogério é casado até hoje com a Virgilene, que é não sei quantos anos já de casamento, você está entendendo, e isso é muito legal, você entende, a minha mulher, eu tenho certeza que ela me considera um jornalista medíocre, você está entendendo, um poeta pior, sabe, um músico pior, mas aí ela me ama, olha que interessante, você está entendendo, ela me considera meio mediano, ela te mira muito mais outros escritores, mas ela me ama, minhas filhas não lêem nada mesmo, vamos deixar o pessoal falar sobre família. Em relação a isso, eu tenho uma coisa muito interessante para contar, quando em 1980 a minha mãe se foi, eu vim morar em Belo Horizonte na casa do meu irmão, eu morei cinco, falo, cinco anos com ele, e eu estava começando a revista Arte Quintal, que não dava dinheiro, e eu queria ser poeta, eu vou ser poeta, doa a quem doer. Um dia ele falou assim, poxa, se você não arrumar um emprego decente, você está indo aonde? Eu falei, eu estou indo embora. Eu vou embora porque eu não vou abandonar o que eu quero ser, eu não abro mão. E eu deixei um chuveiro quente, uma cama de mola, roupa passada, dormi quatro dias debaixo de uma marquise na rua. Até que o Wagner Torres, meu sócio, me chamou, falou para morar na casa dele. Só que lá, eu morava no quartinho dos fundos, sabe? Eu era apenas um inquilino, mas eu vou ser o que eu quero ser, eu não abro mão. Eu tive uma namorada que era Deus no céu e ela aqui na terra. Se ela um dia me abandonasse, eu ia sofrer muito. No dia que ela falou, se Rogério, você escolhe a literatura, a poesia, ou você está indo aonde? Eu falei, eu estou indo sofrendo sozinho, mas com a poesia debaixo do braço. Larguei, chorei, entrei em depressão, tomei porres e porres, levantei e continuei com a poesia debaixo do braço. Eu não admito que ninguém fale o que eu devo ser, o que eu devo fazer. fazer. E hoje, eu estou aí, sobrevivi. Hoje, eu tenho, não tenho casa própria porque eu não quis. Já que é para rasgar o verbo, eu não quis. É porque eu acho que hoje, quando você quer, você juntou alguma coisa para comprar uma casa própria, as pessoas, elas estão querendo vender aquela casa pelo dobro do preço. eu prefiro pagar, então, sinceramente, aluguel. Mas eu tenho uma vida tranquila, não como comida importada, mas também não passo fome, compro o que eu quero, visto do jeito que eu quero, saio aonde que eu quero, viajo, e não abro mão. A minha profissão é essa, poeta. Eu não abro mão. Hoje, quando eu chego na minha cidade, que eu nasci em Campos, dos Goitacá, de Rio de Janeiro, e moro em Belo Horizonte, quando eu vou num evento lá, convidado pela prefeitura, que sai a página inteira de um jornal, uma foto minha, aqueles parentes que falavam, ah, não sei o que, hoje falam assim, ô, fulana, estou ligando para você que o meu sobrinho está aí. Ropa, eu sempre acreditei nesse menino. Então, é isso aí. Mas eu perdoei. Legal. Eu perdoei todo mundo. Eu não guardo mágoa, não. Meu irmão, hoje, fala, é meu amigo, meus parentes são meus amigos. Passou. Eu apenas não abri mão do que, fala, eu quero ser. E não abro mão ainda hoje, não. E aí, Bila, a família vai inteira, aquela loucura. A minha experiência de família é uma macro família. Olha aí. Nós temos primos em quarto grau que nós conhecemos e que nós nos encontramos e sabemos quem é. Filho de quem, sobrinho de quem, neto de quem. mas somos também uma família que se respeita. Ninguém manda em ninguém na família. Na hora que um precisa, todos se juntam, não precisa nem de pedir nada, ajuda financeira, nem que precisa de ir lá, não. Todos se juntam e chegam. Nós somos uma família também que não precisa de pedir licença para visitar. quando eu já ouvi várias vezes o convite para almoçar na casa de um e na hora chega na minha casa uns amigos. Pronto. Convido os amigos também para irem para esse almoço, a gente passa numa pizzaria e leva uma pizza junto que aumenta a comida e pode juntar todo mundo. Então, nós somos uma família de amigos. Olha que legal. É, somos, somos. Então, isso é muito bom. Eu fui a Lisboa no ano passado com a ajuda financeira da família. Então, por isso também que eu acho que eu não me preocupo muito em estar vendendo as coisas, em estar ganhando dinheiro a mais, porque na hora H esse dinheiro aparece. Então, a gente vive desse jeito. Aí, você viu tantas coisas nesse programa, mil coisas, agora cada um vai encerrar do jeito que desejar, porque eu não quero que ninguém saia do programa e nós temos ainda 11 minutos, menos de 11, porque eu tenho que mandar para 14 páginas do Facebook e se der uma hora e um segundo não manda. É um negócio horrível. Então, eu vou me despedir dizendo o seguinte, minha admiração aumentou por Rogério Salgado, por Bilar, são nomes de destaque em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. você vê que Bilar foi aí para Portugal, Rogério também já deve ter feito suas viagens, suas coisas. E, enfim, o nosso canal está aberto para eles o tempo todo, a TV Cultura Alternativa, espero que eles também divulguem para os grupos de WhatsApp, eles, amigos, esse programa. E foi um bate-papo bem tranquilo. E você que considera, quer saber sobre tecnologia, fala comigo, quer saber o estilo do Rogério, fala com ele, vai estar aí embaixo que ele me autorizar a publicar o e-mail dele e tal. Quer saber o estilo da Bilar, como é que ela conseguiu essa união familiar, essa coisa toda? Entre em contato com ela, ela vai te contar como é que é o jeito dela, enfim, você pode melhorar a sua vida entrando em contato conosco, cada um no seu estilo, cada um do seu jeito. Então, minha admiração é absoluta e total ao Rogério Salgado e Bilar. A palavra é sua, Bilar e ao Rogério, para a gente, palavras finais, para dizer tudo o que quiser. Eu só queria agradecer, né, Anand, pelo bate-papo, eu acho que foi tão gostoso, né? Ela é isso, eu só queria agradecer esse bate-papo, né? Só faltou a cervejinha em cima da mesa, mas bem o refrigerante, né? E foi muito gostoso, foi, gosto de falar uma tarde bem bacana e eu me senti à vontade. Legal. Foi isso aí. Bilar, fala o que você quiser. Ok. Bom, eu gosto de falar com poemas, mas eu quero agradecer realmente essa entrevista que foi muito boa num momento em que eu vou precisar de lançar um financiamento coletivo, né? Então, não deixe de ser uma propaganda e eu estou lá no Instagram, no YouTube, sim. Mas, como eu disse que eu sou uma pessoa muito livre, eu gosto muito de viajar e pegar o carro, às vezes, até sozinha e sair pelo Brasil. E eu tenho um poema que fala um pouco disso, que se chama Andanças e foi musicado pelo Cristiano Lima. O carro corta a estrada, janelas abertas, vento no rosto me acerta. O verde se descortina, penetra a retina, descansa o olhar do cinza na capital. O espaço revela proximidade de caminhos. Seguimos em busca de descanso, ir é tão bom quanto chegar. Perfeito. Ah, Rogério. Vou encerrar também com um poema. Olhando através da vidraça, chove dentro de mim, chove mais do que lá fora. Ah, legal. Eu queria mostrar que eu fiz uma saia de poemas. Aí eu vim a caráter hoje para levar a Lisboa. e aí me perguntaram, faço para vender? Não. Porque não me interessa. Eu quis fazer para mim, eu quis fazer para o prazer, não me interessa comercializar. Legal. Então eu vou encerrar com um poema também de um verso só. Não é meu, é do Lúcio Andrade. Aí ele escreveu assim, não me despeço daqueles que nunca me serão ausentes. ausentes. Tchau, pessoal. Valeu.